Bastante gente chegando aqui, a viatura tentando passar, não consegue A gente vai continuar aqui ao vivo, não vendo tudo aqui direitinho de perto Se você que tá chegando aí, deixa aquele seu like, se inscreve no canal Agora vamos ver se todo mundo canta com a gente Volta Bolsonaro, vamos lá Volta Bolsonaro Agora aquela pra completar, Lula, ladrão Lula, ladrão, seu lugar é na prisão Lula, ladrão, seu lugar é na prisão Lula, ladrão, seu lugar é na prisão Olha quem é que tá aqui Deixa alguém bater Um, dois, três Vai lá, vai lá Eu agora, eu agora Eu, eu, eu Mexendo aquele like lá, aquele seu comentário Eu bati, eu bati uma só porque ficou muito boa Eu falei assim Venga tu para cá com os outros Viva a liberdade, carajo Ah, meu, que bom Coisa para você Você pega um cara que é super top Tá só começando aqui na Paulista E é isso aí, ó Você vai ficar em casa? Vai ficar com a bunda no sofá? Deixa aquele seu like aí Vai se inscrevendo no canal Você que não é inscrito Tem todo mundo para Paulista Você que vai assistir de casa aí Você que tá assistindo de outros lugares De outros estados De outras cidades Vai deixando aquele seu like Você que é de São Paulo Vem para Paulista Vem para Paulista Porque aqui o bicho tá pegando E é só o começo, hein